E qual que é pior, um casamento com o narcisista ou um divórcio com o narcisista? Os dois, né? Porque depois do divórcio também, muita manipulação. E aí tem advogados que estão se especializando nisso. Então eu tenho pacientes que já tem advogados que são focados em narcisistas, porque eles fazem de tudo para manipular ali. E o que o advogado consegue fazer? Ele entra com medida protetiva? Medida protetiva, vai ficar de olho em tudo que o narcisista está tentando. Porque tem advogado, eu já recebi vários casos na clínica, que ele invalida a vítima, a mulher, que está buscando ajuda, que está querendo ser ajudada. E aí esse advogado, ele não dá muita bola para ela. Ai, para com isso. Vamos fazer aqui, está tudo certo. E enquanto isso, o narcisista está ali tentando manipular de todas as formas. Como que eu faço, sei lá, num relacionamento desse que eu não consigo terminar? Às vezes eu tenho uma companheira narcisista e eu não consigo sair disso. O narcisista, ele tem um ponto fraco que eu consigo usar? Se você conseguir, parabéns. Porque você vai ter que falar não. Você vai ter que agir com indiferença quando ele tentar provocar qualquer reação emocional em você. Você vai ter que olhar para ele e saber que tudo que ele está fazendo é sobre ele, sobre as inseguranças dele. O narcisista é uma pessoa extremamente insegura. E por isso ele te ataca, para ver você mais insegura que ele, né? Então, se você conseguir dizer não, não absorver nada do que ele está tentando causar em você, mas aí ele vai se frustrar, né? E aí ele vai tentar te atacar, ele vai tentar fazer a triangulação, vai colocar uma terceira pessoa na história para você se sentir insegura. Uma terceira pessoa? Tornada desnecessária continuar com uma pessoa assim. E aí muitos vão para a terapia assim, né? Então tem maridos de pacientes minhas que falam, não, vamos entrar na terapia. E aí ele chega na terapia, ele consegue manipular até a psicóloga, né? Porque ele é tão sedutor, ele é tão bom de lábia, que se a psicóloga não estiver preparada, é capaz de ela achar que a mulher realmente é um problema. Você já foi manipulada por um narcisista? Não. Dentro do consultório, assim? Não, e eu também não atendo o casal. É, que eu acho que é um desejo que ele tem, talvez. Mas são muitos sedutores. Tipo, vou enrolar essa psicóloga, deixa eu ver se ela vai conseguir. Atendo pessoas que têm traços, né? E são muito sedutoras mesmo, mas são traços. Sabe o que eu vi você dando uma dica que eu achei incrível, assim? Eu acho que vale para todas as situações, assim, em todos os relacionamentos a pessoa tinha que tomar essa conduta. que quando você se separar, né? Não ficar postando o que você está fazendo, para onde você vai, com quem você vai, bem recente, assim, porque o narcisista pode pegar aquilo ali, né? E usar a favor dele para te pegar de novo, né? E é o que acontece na maioria dos relacionamentos, né? A pessoa larga, ela, ó, vou mostrar que eu estou bem, que eu estou forte, vai num barzinho, posta a foto no barzinho, vai sair com uma amiga nova, posta que está saindo uma amiga nova. E aí ele sabe exatamente em que fase da vida você está. Normalmente, o narcisista, ele não encerra ciclos, porque ele gosta de ter várias pessoas na manga, né? Porque se caso você falhar comigo, eu posso procurar ele. Então, eu estou sempre bem, porque sempre tem alguém para nutrir o meu ego. E você pode ser uma vítima que ele está te mantendo ali na prateleira. Talvez ele não queira estar com você hoje, mas ele está visualizando os seus stories para te manter na esperança de que talvez ele esteja interessado em mim, porque ele está olhando meus stories. E ele acompanhando a sua vida, ele sabe exatamente se você está bem, se você está num momento frágil, de repente você perdeu um ente querido, e aí é o momento exato para ele entrar na sua vida de novo, porque você está fragilizada. Então, ele vai acompanhando ali toda a sua trajetória. E eu falo isso para as minhas pacientes. Para de postar, para de ficar mostrando o que vocês estão fazendo, gente. Ninguém tem que saber. Calma aí, você acabou de sair de um relacionamento abusivo, com uma pessoa que tem traços. Então, se proteja. Uma hora ele vai mandar um saudade de você ali. Saudade de você. E aí vai ser naquele dia que você está carente, que você está meio depressiva, que você está sozinha, que ninguém quis sair com você naquele dia. E aí, pronto. A conexão foi... Hoovering. Como chama? Hoovering. Hoovering? É, ele te capta de novo para dentro da gaiola. É quando acontece a... É, quando você já terminou. E aí, depois, ele vai tentar te resgatar de novo. E, normalmente, quando as mulheres também estão já independentes, se amando, saindo, conhecendo gente nova, e ele percebe que você está voando, aí ele vai lá tentar te puxar de novo. Cara, sabe, a gente fez um podcast com uma delegada e, no dia, eu recebi uma mensagem, assim, eu fiquei impressionado, cara. Falei, cara, isso é assustador. Era uma menina de 18 anos que ela tinha e ela começou a se envolver com um delegado que tinha 26 anos. Namorar, durante um tempão, foi o primeiro cara dela, tudo. E, depois de uns três anos de relacionamento, ele pegou e meteu o pé na bunda da menina, né? Começou a pegar a outra e tal. E ela ficou desesperada, depressão. Sempre foi ruim, né, relacionamento. Ela sempre dominou muito. Ela ficou em depressão, tudo. Tentou tirar a vida dela por conta disso aí. E aí, ela começou a estudar psicologia. E, um tempo depois, quando ela estava tudo bem na vida dela, esse cara voltou de novo na vida dela. E a lábia... Ó, você sempre foi a mulher da minha vida. Sempre que gostei foi de você. Vamos sair de novo e tal. E ela pegou e... Caiu na do cara, de novo. E aí, foi só uma noite, o cara pegou e vazou fora. Ele ainda estava com a ex. Ela não sabia. Aí, ela falou, não, o cara é escroto, está tudo bem, né? Mas, uns quatro meses depois, ela piorou por conta dessa saída com o cara, sabe? Ela falou que ficou mauzona de novo, assim. Ela teve que mudar de cidade. E, beleza. Conseguiu se tratar, se cuidar. Mas, depois que ela mudou de cidade, o cara começou a ir atrás e mandar mensagem para todo mundo que saía com ela, falando que ela era vagabunda. Várias coisas, assim. Cara, do céu. Aí, o narcisista vingativo, ele tem a necessidade de acabar com a tua imagem enorme para ele se sentir bem. É assustador, velho. É assustador. E o cara é um delegado, mano. Tem poder ali na mão dele. Não é por acaso que ele tem poder. Abusa do poder do cara fazer isso aí. Pô, dá para saber. Muitos narcisistas, a maioria não fica sozinho. Então, é muito natural que ele saia do relacionamento e, rapidamente, ele encontre uma outra mulher. E aí, o que acontece muito na clínica é que as mulheres, eles já estão contra a mulher e, mesmo assim, ele volta a procurar a vítima. Ele, ó, eu estou com ela. Mas, eu queria estar com você, né? Caraca. E aí, ela passa a ser amante do cara. Onde ela era... Ah, é. E aí, por quê? Ele faz toda essa manipulação. Eu estou com ela, mas você é mais especial. Você é o amor da minha vida. Mas, você não me quer. Porque, enfim, daí a mulher já não aguenta mais também. Já acordou para a vida e está tentando realmente sair. Mas, se ela continua mantendo contato com esse cara, ainda está correndo risco de voltar de novo. Porque ele é assim mesmo. Ele pode largar mesmo a nova vítima e continuar com você. Porque, talvez, você ofereça mais benefícios que a atual. Ou muitos casos também de... Ah, Jéssica, mas por que ele está fazendo tudo com ela que não fazia comigo? Porque, às vezes, essa vítima também exige mais que você. E, às vezes, para te provocar. Às vezes, para você se sentir insegura e pedir para voltar. Enfim, o narcisista, ele depende dessa bajulação, dessa dilatação. E você é quase que um vampiro isso aí, né? O cara está te sugando ali. Um vampiro emocional. É um Drácula ali, te sugando o tempo todo, cara. É assustador isso aí. Porque eles são vazios, né? Então, eles precisam se nutrir. E quem vai nutrir é você. Você consegue ligar o sentimento de inveja também com o narcisista? Também. Tem muitos casos também que eu já atendi de homens. Vou falar dos homens, porque eu atendo a maioria mulher. Sim, sim. Que eles se aproximaram daquela mulher que tem uma família muito estruturada, bem financeiramente. E aí ele começa. O seu irmão, ele tem mais benefícios que você nessa família. Ele consegue mais verba financeira do teu pai. Eu acho que você está sendo burra, né? Por que você também não pede uma BMW para o teu pai? E aí ele tem inveja do irmão e tem inveja da família e tenta colocar você contra a sua família para ver se essa verba vem para ele. Isso é uma história real. Caraca. E aí ele vai isolando e separando todo mundo ali dentro da família, né? Vai separando um conflito. Está vendo que tem vários casos diferentes? Porque às vezes o cara, ele seduz a família inteira para ele ter uma boa imagem com aquela família. Nesse caso, por exemplo, ele seduziu a família. A família até tinha uma boa imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo todos esses conflitos acontecerem. Então, ele colocava a mulher dele contra o irmão. Mas, ao mesmo tempo, ele ia lá bajular a sogra, o sogro. Então, nem todo mundo consegue perceber. Porque às vezes ele está ali te mostrando um personagem. E aí chega em casa e fala... Olha, você viu que a sua mãe fez isso? E poucas vezes ele tem uma ação realmente direta. Ele cria uma narrativa antes da ação, não é? Ele prepara para que, quando ele tenha uma atitude qualquer que seja, ela já esteja amparada, já esteja justificada. Ele tem um planejamento longo. Não é totalmente explosivo, vamos falar assim. Não, ele não é um sociopata, né? Ele é um narcisista. E o narcisista, ele vai planejar, ele é inteligente. Ele sabe que ele tem que conquistar a mãe, que ele tem que conquistar o pai. Então, ele vai traçar todo um projeto mesmo. E eu acho que ele tem que conquistar a mãe, que ele tem que conquistar a mãe, que ele tem que conquistar a mãe.